Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 30. Você que já deixou marcada a página, agora tá fácil. Mas não arranca a folha não pra marcar a página. Mas ele faz falta depois. Efésios, capítulo 4, é depois do Gênesis. Versículo 29 e 30. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Mas só a que for útil para a edificação. Sempre que for possível e bem-fazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus com o qual estáis selados para o dia da redenção. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não contristeis o Espírito Santo com o qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, se os versículos 26 e 27 nos ensinam explicitamente que não podemos permitir que nenhuma mágoa se transforme em ressentimento. Agora, nessas duas pregações da tarde, nós vamos ver através agora dos versículos 29 e 30. E depois dos versículos 31 e 32, coisas muito concretas, para que isso não aconteça. E a primeira coisa que Paulo ensina aqui para nós, tem a ver com aquilo que a gente fala. Repita aí o versículo 29. A primeira linha dele. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. O que é uma palavra má? Continue lendo que aí ensina. Mas somente, qual? Qual palavra eu posso falar? Útil para quê? Tem gente que diz, não, mas é uma crítica construtiva. Se é crítica, não é construtivo. O critério absoluto é uma coisa interessante. O mesmo critério que Paulo dá aqui em Efésios 4, ele dá em 1 Coríntios 14, como critério de profecia. E quando falamos em profecia, estamos falando em dom carismático. Em carisma do Espírito Santo. A profecia, ela é útil para a edificação. Além da edificação, São Paulo dá outro critério aí, qual? Que seja, ele usa uma palavra bonita, bem-fazeja. O que significa essa palavra, bem-fazeja? Uma palavra que faça, que execute o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está algo muito sério. E eu digo uma coisa para vocês sem medo de errar. Sem querer condenar ninguém aqui, porque eu me coloco junto. Esse é o pecado número 1, que eu e cada um de nós aqui cometemos. Esse é o pecado mais sério que nós cometemos. Porque eu só podia dizer que sou cristão, se a minha boca pudesse ser o tempo todo usada para isso que está escrito aí. Ser cristão é anunciar Jesus. Ser cristão é seguir o evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boa notícia. Boa nova. Ev mais anguelho. Ora, ser cristão é seguir o evangelho. Logo, o cristão é aquele que pode e somente pode, unicamente pode dar boas notícias. Se você tiver a capacidade de dar notícia ruim, você não é cristão. E quantas vezes nós já demos notícia ruim? E às vezes até gostamos de dar notícia ruim. É triste saber que a maior audiência da televisão brasileira, há canais de televisão que todos os programas juntos dão traço na audiência. Quer dizer, não chega a um ponto no Ibope. Esses canais só chegam a cinco, seis, sete pontos, oito pontos, quando põem aqueles programas lá que gostam de mostrar tragédia. Que gostam de mostrar coisa ruim. Por quê? Porque tem gente que gosta de assistir. E o demônio sabe, ele precisa alimentar o ouvido, para que a pessoa depois fale o que não presta. A arma mais revolucionária que nós temos para curar o mundo é a nossa boca. Por isso Paulo, ele é explícito. Ele diz, nenhuma palavra má saia da vossa boca. O que quer dizer nenhuma? Nenhuma significa que é, nem uma. E quem de nós aqui pode dizer, ó, eu nunca cometi esse pecado? Gente, nós alimentamos o mal dentro de nós com a palavra. Como é que algo se transforma em ressentimento? Aconteceu uma mágoa. Aconteceu uma decepção. E eu digo aconteceu, porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer com você e comigo. E não é porque você fez um lindo retiro na associação. Não é porque você passou um dia inteiro assistindo esse canal de televisão. Que agora não... Vai acontecer. Vai. E digo mais. Se você for uma pessoa muito milindrosa, muito manteiga dirritida, vai acontecer em dobro. Porque na vida só tem uma lei. E a lei é, ou você aprende, ou você aprende. Se não aprendeu dessa vez, vai acontecer algo pior até que você aprenda. Quantas vezes você vai ter que dar cabeçada? Não tinha um louco que dava cabeçada na parede? Cala. Aí vai. Aí vai. Aí vai perguntar pra ele. Escuta, pra que você dá cabeçada na parede? Falei, é tão bom a hora que para. Ou como o cara que calçava 42, mas comprava sapato 38. Porque era a única alegria que ele tinha quando chegava na casa dele. Única. É tirar o sapato. Ao menos tem uma coisa boa na minha vida. Porque a família dele... Já pensou? Se o seu marido começar a usar sapato um número menor... É sinal de que você não anda alegrando o mundo dele, não. Única alegria que ele tinha em tirar o sapato. Ah! Oh, coisa boa! Menina uma coisa boa eu tenho. Você já percebeu como você estraga você e aos outros pela palavra? Então aconteceu uma coisa ruim? Aconteceu. E vai acontecer. Qual é a primeira reação natural que o mundo ensina a gente a fazer? Falar. Ah, estou tão chateado. O que é que houve? O que aconteceu? Soube do que aconteceu? Não, o que é que houve? Há um espírito urubu. Eu tenho estudado os urubus há muitos anos. Eu venho de Santa Catarina aqui dirigindo o meu carro. Dez horas de viagem e não vê um urubu. Você não vê urubu. Você vai para o meio do mato, você não vê. Eu queria que alguém aqui dissesse para mim que já achou o ninho de urubu. Não vê, não acha. Mas basta morrer um cachorro que 3 minutos e 11 segundos depois aparece 26 urubus. Eles têm celular. Eles telefonam. Olha, escuta. Rapaz, corre aqui. Sim, que se você visse o cachorrão morto que tem aqui. É os dois sistemas. É o telefonia celular e a infernet. Infernet é um sistema de comunicação para dar notícia ruim. Será que você nunca foi mensageiro desse canal? Cada vez que você pegou o seu telefone, ligou para alguém, soube o que aconteceu com fulano. Nossa, coitada, né? É, minha filha, que é assim. O que se faz é o que se paga. Logo, quem? É verdade, né? Mas, tanto que falou da vida dos outros. Olha, agora. Não, eu vi ela na rua com a filha. Ela está até com a cabeça baixada. Que vergonha. A menina está lá e... É, uma coisa... Coitada, né? Tchau, olha, a gente se vê na missa. Tá. Aí vai à missa. Tá. Abençoou. Usou a mão para telefonar. Usou a boca para falar. E aí vai. 1 Coríntios 11. Está comendo e bebendo a própria condenação. Aquecamos. Vamos lá.